Fala galera, aqui é o Shine, o Original, e sejam bem-vindos a mais um React 2 em 1 aqui no canal. Tem um tempo que tá pra sair as músicas novas de Undertale, né? E eu como um fã não podia deixar de trazer aqui pro canal. Mas depois de alguns dias adiando, finalmente saiu. O Crono e o nosso querido Wario lançaram suas músicas, né? Uma da Undyne e outra do Suns, obviamente focada na Rosa e Anocida. Não tem o que fazer, inclusive não tem tantas músicas abordando, né? Sendo a maioria delas geralmente focadas no Suns, obviamente, por ele ser o boss final, né? Eu tô muito animado pra ver como vai ser isso, né? Porque o Crono dessa vez não vai cantar a música, né? Ele produziu a música pra ele cantar ali no canal dele. Não que fosse um problema ele cantar, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar a impulsionar muito a Anne, que já faz um trabalho bastante legal, e essa oportunidade vai ser muito boa. A música em si, muito provavelmente, já deve contar o foco na Anocida, porque tudo bem, dá pra contar as partes relacionadas às outras rodas, mas o foco na Undyne realmente interessante é na Anocida, porque o clima disso é muito bom, né? Battle Against the True Hero é especial nessa dinâmica, porque como você é o vilão da parada, ela é a heroína que tem que te parar, e eu acho essa inversão de papel muito foda no jogo. Enfim, eu tô muito animado pra ver como é que ficou cada som, tenho certeza que deve ter sido dois trabalhos incríveis aqui. Então, antes de iniciarmos o react, aqui é o recado de sempre. Se inscreve aí no canal, deixa o like pra ajudar, comente aí o que vocês acharam das músicas, né? O meu react também, e se vocês gostam de Undertale, muito importante poder ter esse feedback e trocar essa ideia com vocês, e não se esqueça de mais tarde com a Ana Roxinha, que hoje também tem live, beleza? E é isso, pessoal. Sem mais delongas, bora pro react. Vamos começar pela Undyne do Crono primeiro, porque é a ordem de acontecimentos no jogo, né? Primeiro você enfrenta a Undyne, e depois, no final, você enfrenta o Sans, beleza? Vamos lá. Undyne, Undertale, Determinação, Crono, FitN, deixar o like e já vou abrir aqui a ficha técnica, né? A letra foi feita pelo Crono, em parceria com o Papaz da Batata, olha só, cara. Voz pela Ana, obviamente, Mixagem de Masterização pelo Tec, Auxiliar de Mixagem, Laulescente, a edição ficou pelo cargo do Tchan Editor, o Alô Editor, e o Grande Nitro, lindo e maravilhoso, com um trabalho fantástico, como sempre. Beat pelo Insane Beats, Terminei pelo Zerado, obviamente, Ilustração Kaminari, Capaz do Specify e DKMVs, e Legenda pelo Irlanderic. Bora ver como é que ficou, mais uma música fantástica. Olha lá. Oi, né? Novo Patrocínio no Malojo, Eita porra! Rapaz, aí é hype, hein? Aí gostei, hein? Nossa, aí ó, de fundo. Sensacional. Já começou com o beat já baseado no, O Bellas Agreste, The True Hill. Muito foda. São as melhores músicas dentro da TV, velho. Olha isso. Caralho, moleque! Puta que pariu, velho. Que bagulho foda. Olha isso, velho. Oxi. Bugou a legenda? A legenda bugou. Acontece. Olha isso, velho. Está muito bem. Combinou bastante a música. A voz. Oh! E que edição, hein, moleque? Como sempre, fantástica. Não. O problema é que a D&D não deixa, né? Você não sabe nada sobre mim. Quanto foi que eu sou a pata, O problema é que eu sou a pata, Mas acaba aqui. Foda demais, moleque. Foda. Nossa, você está muito bom isso, velho. Para criosas igual a ti. Todos que você matou, Confiaram em mim. É isso, pô. Olha, a referência até da Alphys. Muito bom, cara. Foda. Caralho, eu estou tudo arrepiado. Puta que pariu. Olha isso, cara. Caralho, eu estou tudo arrepiado. Caralho, eu estou tudo arrepiado. Muito bom, muito bom mesmo. Olha, a referência até da Alphys. Então, eu estou com medo até a determinação. Minha alma harte como fogo. Vontade de todos é o que carregou comigo. É isso. Você passar por me destruirá tudo e todos. Então, você terá que fazer bem melhor que isso. Se eu sonhei, eu sou amigo. Eu vou de um nome. Eu tenho viva a determinação. Tem uma da minha alma. Então, eu vou de um cara refletir. Você me vai bater. Eu sou um sentimento. E não ama nada. Isso já não é sobre os outros. Então, eu não aceito esse final. Pode ser um sonho. Pode ser um sonho. 10 a 10, moleque. A frase do Sans, moleque. Porque confie em mim. Nunca irá ceder. Enquanto não aceitar o seu fim. E os monstros estão onde você não pode alcançar. Então, né? Não foi bem isso. Mas eu sei. É isso, cara. Mais uma música fantástica do Crono. Caralho, velho. Adaptou muito bem a história, né? Até a fé cega dela de achar que ia dar tudo bem no final. Mas, infelizmente, não é bem assim que as coisas acontecem. Caralho, velho. Que música incrível. Eu sei lá, cara. Meio que já tá virando quase um clichê. Mas, cara. Mais uma música fantástica sua. Puta que pariu. Que música foda. É isso. É o Crono, velho. Só faz música incrível. Eu, como fã de Undertale, fico muito feliz. Ver esse tipo de coisa acontecendo. Cada vez mais músicas sendo adaptadas. A obra é muito rica. Não apenas em história, mas na trilha sonora. Você vê como encaixa muito bem o beat que foi baseado na música original da Undyne. Cara, fantástico. Tem o peso da narrativa junto com todos os acontecimentos ali. Sendo trilhado pela música. Que tá ali o tempo todo. Representando em tela justamente o que tá acontecendo. Muito foda mesmo. Letra maravilhosa. O normal do Crono, né? Porque ele sempre faz letras incríveis pras músicas dele. Temos aqui mais uma masterpiece. E eu não posso deixar de dizer que a Anne tá fantástica como a Undyne aqui. Cantando muito bem. Interpretando e entregando demais. Na interpretação da personagem. Fantástica. Maravilhosa. Que voz, moleque. Muito bom mesmo. Valeu a pena esperar. Uma música incrível. Acho que toda a composição da edição. Com a letra ou o beat baseado na música. Mas que tem suas peculiaridades, obviamente. A legenda. Cara, é muito bom o carinho e a evolução que a Senna Geek tá alcançando com o tempo. Que crescimento fantástico. Que a gente vem tendo, tá ligado? Parabéns ao RT e parabéns ao Crono por mais uma música fantástica. E é isso, pessoal. Bora para a música do SANS agora. Porque temos que continuar para fechar esse 2 em 1 maravilhoso. Bora lá. Julgamento. SANS, Undertale, Oro, Messi. Deixa o like. Deixa a teca. Voz pelo Orion. Letra e refrão. Por Rafão. Mix Master. HMZ. Instrumental. Weulich. Direção visual da Ori. Orion. Capa do Spotify. Misaki Oficial. Edição visual da Ori. P-Star. Moura. Arte. Alberto. Ninja Raps e Belt. Caramba, quanta gente. E a legenda personalizada pelo nosso grande Kaique. Grande Kaique aí. Sempre também faz muita legenda maravilhosa. Gosto muito do trabalho que ele faz também. Muito bom mesmo. E o E-Tambio também no zerado. E é isso. Terminamos a ficha técnica aqui. Bora para mais uma Pedrada do Orion. Bora pro React. Eita nóis hein. O Teclube vai ser diferente né. Bora baseado em negócio nova linha. Ó. Que é isso. Raido moleque. É. Olha o trauma aí ó. Olha o trauma aí ó. Tá. A edição tá usando os fanarts também né. E aí uma animação de fã no caso. Ramosa né. Né. O tempo todo. Olha. Ele não tem... Ele não tem tudo. O tempo todo. Tudo depende de você. Tá. Tá bem fofa a edição. Os pais politizados. Existe e não existe. Mas não é apenas isso que existe. Eu te entendo bem. Pode não parecer mais. Isso não é amor. O que é isso, hein? O famoso Love, né? Então não é, cara. Era muito bom essa parte que ficou, velho. Que refrão de gostoso. Isso, porra. Luta insana, moleque. Isso, porra. É isso. Isso, porra. É pra cima só esse cara aí. Muito bom, cara. Muito gostosinho ficou, velho. Foi meio uma vibe até mais animada do que eu esperava com a adaptação da Renocida. Mas não incomoda, não. Ainda assim, uma boa música. Muito gostosinho de gol, velho. Muito mesmo. O que você vai fazer? Ser o juiz desse julgamento? Grabo demais, velho. Ó. Já anunciou a próxima, inclusive. E é isso, pessoal. Duas músicas fantásticas. Gostei bastante de ambas. Diferentes, inclusive, do que eu esperava para a música do Sans, né? Porque, pouco mais que seja uma pegada mais pra cima, tá ligado? Ainda assim, é uma música que adapta certinho os acontecimentos da rota, né? Parabéns aí, Wario, por trazer uma música do Sans. Muito importante vocês trazerem mais músicas de Undertale, porque é uma obra fantástica que merece atenção. Então, quanto mais a cena trazer músicas de universo desse personagem, Regalovania é a minha música favorita de Undertale, tá ligado? Eu não tenho como errar. Muito bom mesmo. Ficou bastante legal a adaptação. E obrigado a vocês por trazerem mais sons de Undertale aqui. Eu, como fã, poderia ficar mais feliz de ter mais conteúdo para escutar todo dia, beleza? E é isso, pessoal. Duas músicas fantásticas. Gostei demais. Digam a vocês o que vocês acharam aí. E eu vou indo nessa, editar os vídeos aqui para postar no canal, beleza? Muito obrigado pela popshade aqui. E se vocês gostaram, já deixa o like e se inscreve no canal. E até a próxima, pessoal. Falou! Tchau, tchau.